E eu trouxe o meu namorado, o meu eterno namorado, a Dilsa. Não é competição, a gente tá no clima de romance. Estimulica, Brayla, a gente tá no clima de romance, não é competição. Olha que competitista. Quem vocês acham que se apaixonou primeiro? Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje, vídeo especial de dia dos namorados. Dia 12 de junho, tem romance no ar. E eu trouxe o meu namorado, o meu eterno namorado, a Dilsa. A gente já fez uma tag, foi tag que a gente fez? Foi. Uma tagzinha de casal lá no início do vídeo. Não, só tem bastante tempo. E voltamos hoje, ideia da Marcela. Voltamos aí, trazendo esse vídeo muito legal. Vamos ver o que nos aguarda. Marcela, tem umas perguntas aí. A gente, até a Dilsa, antes de começar o vídeo, queria trapacear, queria saber as perguntas antes. Até a Marcela falou, ué, pai, vai querer saber a resposta antes da prova, né, Marcela? É, quer saber as perguntas, vai saber a resposta, vai voltar. Bom, a gente não sabe as perguntas, vai ser meio que surpresa. Vamos responder aí na lata, sem ensaio. Olha as pérolas que vão vir por aí. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Se no final do vídeo você gostar, não esqueçam de curtir. Tá chegando novo no canal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa família. Muito obrigada, a gente agradece você que está se inscrevendo no canal. E é isso, vamos para o vídeo. Marcela vai fazer as perguntas e a gente vai responder. Sem plaquinha, da outra vez a gente tinha plaquinha, né? Isso, essa é um quiz. Não pode nem trapacear de olhar a platinha. Não, essa é um quiz. E como eu estava explicando para eles, vai ser um quiz tipo assim, qual o nome do seu parceiro? Cada um vai responder o nome, entendeu? Não tem nada de, quem responde primeiro, nada de ponto, não. Não é competição, a gente está no clima de romance. Estimilina, Gabriela, a gente está no clima de romance, não é competição. Mônica é competitiva, tá. Vamos lá. Qual a primeira coisa que você anotou no seu parceiro? Eu respondo primeiro? Pode ser. A primeira coisa? Isso. Não repara nada, então? Calma. É porque eu faço. Você está deixando primeiro, pai? Porque é a primeira coisa que... Que você reparou na minha mãe. Ó, vou achar vocês. Pode ser algo assim, na aparência, ou então pode ter sido um jeito, alguma coisa assim que você reparar no primeiro. Eu já sei minha resposta. Eu preciso da ajuda. Eu já sei minha resposta. A primeira coisa que eu reparei no adios, assim, claro, eu não conhecia. Eu não conhecia. Isso. A primeira coisa que eu reparei foi o que já me falavam. É que ele... É realmente, né? Que a Dilso sempre foi muito trabalhador. Isso me chamou muita atenção dele. Ele sempre foi... Ah, nossa, é um rapaz muito trabalhador. Menino naquela época. Ô, muito tempo atrás. Esse menino é muito trabalhador. Até minha mãe que falava. Nossa, o menino é muito trabalhador. Conheço ele. Muito trabalhador. Então, assim, me chamou atenção isso. E depois a aparência. Isso é uma aparência. A aparência. A aparência não está muito boa. A aparência. Oi, gente. A Ana não tem a sua tampa da panela. Não, vai ser lindo. Você vê se uma filha linda. Pois é. Eu, em relação ao que eu vi, né? Foi a... Como ela é bonita. Eu acho ela bonita. A aparência dela mudou muito. Mas depois, com a convivência que eu tive com... Estou tendo contigo. Muitas outras coisas... E bom você tem. Tá, mas a primeira coisa... A primeira impressão que me deixou dela é a capacidade de inteligência que ela tem. É muito inteligente para mim. Mas a primeira coisa que ele falou foi... Porque depois... Eu acho que... Um tempo depois... Né? Que a gente vai descobrindo outras coisas. Mas no começo foi o que falavam. Que me chamou atenção. E depois aparece. No meu caso é diferente. No meu caso é que você... Além de bonita, você é uma inteligente. Não tanto, né? Não. Ó, próxima coisa. Esse aqui é... Só tem uma resposta. Quem disse eu te amo primeiro? Eu não me lembro disso, não. Bom, meu Deus, eu nunca... Eu te digo que eu te amo todo dia. Não. Primeiro. Primeiro, pai. Ah, mas... Eu acho que foi a Dilso. Eu acho que foi a Dilso. Eu te amo. O mais emocionante. Não, mas eu tinha uma mania de falar e... Posso pensar? É, eu tinha mania de falar isso. É, foi a Dilso, com certeza. Tudo que eu falava pra ela... Você quer ir? Posso pensar? Pode pensar? Eu sou mais uma. Você vê ela? Posso pensar? Foi a Dilso, com certeza. Com certeza. Ainda digo todo dia que eu amo e amo eu. Então, não tem essa pergunta aqui, mas eu vou colocar. Quem vocês acham que se apaixonou primeiro? É, eu... Isso foi eu. Quando eu vi ela na janela lá... Eu me apaixonei. O momento mais engraçado que eu tive com ela, quando eu estive junto, não estive muito. Mas quando você nasceu, quando a gente viemos do hospital lá, a mãe dela, eu falei que quem ia pegar primeiro você, a criança, seria eu. Eu fui daqui lá falando isso, eu fui daqui lá falando isso. Chegou lá quando eu entrei no hospital, ela falou assim, ah, Deus, a mãe tá te chamando ali pra tu resolver um negócio ali, esse negócio. Quando eu fui, ela me tira, ela tava com você no colo. Minha mãe trapaceou pra pegar você no colo. Pra ser a primeira a pegar. Aí eu fiquei... Mas eu sempre fui daqui lá falando que ela ia pegar a primeira criança da ela, aí eu acabo a ser a mãe. Não lembro de uma coisa muito engraçada. Achei engraçada. Achei engraçada. Eu não sabia que eu não tava na situação nessa hora lá fora. Não lembro disso. Lembro que uma coisa que a gente riu, também foi nessa época, que quando a gente chegou com a Marcela, e você, caramba, e agora? O que a gente faz com a Marcela? Não, eu botei isso. E esse troço? Não sabia o que fazer. O que a gente faz agora, Marcela? Mas assim, engraçado, engraçado, eu acho que eu tô precisando de um remédio pra memória. Porque eu tô me lembrando. Eu tive muitos fatos engraçados na vida. Mas engraçado e marcantes pra mim foi essa. Além de ser engraçado, é uma coisa marcante. Pode ser que eu me lembre depois, no decorrer das perguntas, mas eu não tô me lembrando nada de engraçado. Tá, é a comida favorita do seu parceiro. Ah, me lembrei de uma coisa engraçada. Eu sou bem lenta. Bem a essa hora, eu já cheguei do trabalho, já fiz muita coisa, eu tô meio lenta, arrasou a cine. Eu lembro disso. Uma coisa muito engraçada, você tava de carro. Você tava de carro, a gente tava tudo dentro do carro. Aí aconteceu um papo com a minha mãe dentro do carro. Aí você, não, não posso parar aqui, não posso parar aqui. E a mãe, não, não, eu tenho que parar, eu tenho que parar. Cara, a gente riu muito, marcou muito, naquele dia marcou muito, tipo assim, de quase passar mal. Aí todo mundo riu. Foi muito engraçado, foi um fato engraçado que aconteceu. Quando a gente vinha, tava vindo da igreja. É, muito legal. Isso foi um fato engraçado. Pode passar pra outra. A comida favorita do parceiro. A comida do Adilson, tudo que tem frango, o Adilson gosta. Nunca vi. Muito gosto. Favorita. É, tudo que tem frango. Tudo. Frango, refogado. Que é agradável, Deus faz um franguinho caseiro pra ele, que ele gosta. Frango. E o meu, a minha. E, 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 e fruta é caqui. Ah, é, é caqui. Mas é a minha comida favorita. Não é possível ser um sonho. É só fazer churrasco. Ah, eu amo churrasco. Eu amo demais. Eu amo pra galera fazer churrasco. Eu acho que eu não, eu não poderia ser vegetariana. Eu posso sentir cheiro com o churrasco do vizinho. Vizinho tá fazendo churrasco, eu tô cheirando, eu vou ficar pau assim. Eu adoro isso. Hum, é uma delícia. O talento secreto que você percebe no seu parceiro? Talento. Ah, o talento que ela tem. Ela é o seu prédio. Cada dia ela tem um talento. Eu nunca vi uma pessoa tão renovada assim pra toda vez que você observa, tá fazendo uma coisa. Um dia a dia eu tava fazendo móvel. Um dia a dia eu tava fazendo flores com sabonete. Um dia a dia eu tava fazendo tapete. Um dia a dia eu tava fazendo pintura. Meu Deus do céu, não há talento que isso pensa. Tudo ela faz. Vai me surpreender um dia pra ela começar a criar boi aqui em casa. Aí ela vai começar a criar boi e galinha. Fora disso, mas já cria, né? O talento do Adilson que eu me surpreendo é... O com que ele trabalha. Com essas coisas de... Essas ferramentas pesadas. Perigosas. Perigosas. Trabalha em lugar alto. Árvores altas. Entendeu? Assim, um serviço não... É um serviço perigoso. Isso, assim, me surpreende. Às vezes tem que fazer certos serviços que sabem que aquilo ali tá muito perigoso e não pode... Às vezes a árvore não pode cair certo. Árvores que inspiram risco, né? Às vezes precisa ser tirado aquele galho ali. Às vezes sai em cima de uma casa, né, Adilson? Tem que ser tirado aquele galho, né? E tem que ser tirado de uma maneira... Às vezes mudou muita coisa. A gente tem as ferramentas certas. Mas eu entendi que mesmo assim... É um... Assim, se a pessoa, se aquele galho ali é cortado errado, cai em cima daquela casa do cliente que tá pedindo. Então, assim, é o serviço... Usar uma técnica mais... E assim, ele olha e fala, não, não tem como fazer assim, vai jogar pro outro lado. E não, não tem como jogar ali. Ele diz, não, a gente vai jogar ali aquela água. Então, assim, isso daí... Eu admiro nele. Tá. O que você acha que o seu parceiro mais gosta em você? A comida que eu faço. Não, não vou falar com onde é que eu faço. Não, o que eu mais admiro nela é que, pelo amor de Deus, tudo que ela coloca dá certo. Se ela sair do banheiro com a toalha, tá linda. Se ela sair com pijama, tá linda. Se ela sair com a roupa de galo, tá linda. Se ela sair de bermuda e camiseta, tá linda. Tudo que põe, fica linda. Eu, só Jesus na minha causa. Não, a comida que eu faço é igual... A gente acabou de jantar, né, Marcelo? Eu fiz um franguinho que ele gosta. Oh, tá muito gostoso, tá muito gostoso. Sim, isso é bom, né? Mas é o que... Ô, pai, o que você acha que minha mãe mais gosta em você? O que ela gosta mais de mim? É, o que ela mais gosta em você. Não, a pessoa que eu sou com ela. Além de ser honesto com ela, eu sou uma pessoa que eu amo ela cada dia mais. E eu amo mesmo. Muito vergonha de falar. Próximo. Qual coisa mais romântica que ele ou ela, que seu parceiro fez por você? Quer responder primeiro? Isso. O que fez? Não, o que faz. O que a Dilso faz, assim... Como é que fez? O que faz até hoje, né? Assim, essa... A palavra não é essa, mas é a que veio agora. Não é dedicação essa palavra. Assim, é essa entrega dele. É essa entrega do Adilso que me admira até hoje. O que ele faz, nada é pra ele. É tudo pra gente, né, Marcelo? Isso. É tudo, assim, pra gente. Nada é pra ele. Não, eu não quero dizer que a gente são inteira. Nós somos considerados uma pessoa só. E tudo que eu faço, que eu acho que é bom pra mim, eu acho que é bom pra ela. Por isso que eu tento fazer de tudo do melhor pra mim, fazendo pra ela. Que eu acho que fazendo pra ela também é agradável. Tá, próxima. Qual mania mais irritante do seu parceiro? Mania mais irritante? É, alguma coisa que minha mãe faz que mais se irrita, se que é irritante, estressante. Uma mania que ela tem aqui, pra amor de Deus, ela botou a comida pra almoçar, ela pega a comida dela, lava-se na mesa e volta pra poder lavar a louça todo dia, pra depois almoçar. Aí, mano, é irritante, eu acho que a pessoa, quando bota a comida, tem que comer. Ela não, ela só come, depois que olhar pra pia, a pia tiver assim, uma louça. De organizar, depois que ele tá falando, de organizar as coisas, e sentar pra comer. É, é irritante, eu acho que a pessoa tem que colocar a comida. Eu imaginei que ele fosse falar isso mesmo, que assim, enquanto a gente chega, tem gente, nossa, tô com fome. A gente chega em casa, e ele, eu sei que vocês estão com fome, mas vocês não vão comer agora. que a gente ressobe de tudo, pra depois comer. Eu não, tô com fome, eu pego e como. Não tem esse negócio de, vou pensar, e limpar uma colher, uma faca. Eu não, usei, vou, tomo café, depois volto e lavo. Mas ela não, ela vai, faz, lava, pra depois comer. E a mania que eu acho que ele tem, que é o que? Estresse? Mania mais irritante. Que risca. Assim, já até acostumei, a gente vai se acostumando, né? Vai, no começo é pior. Mas assim, essa de, não, eu não me importo, deixa, depois faz, depois, deixa a louça aí, ou então, ah, Deus tem que fazer isso. Mas eu acho que isso é homem. Homem, eu acho que é assim. Ah, depois vem, depois que é só. Eu acho que é, ah, depois a gente faz, ah, Deus tem que fazer isso aqui. Ah, não sei, é normal, depois a gente faz isso, daí tipo assim, a cabeça, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo sem. A gente é ligado 220. Esse aqui eu quero ver. Se o seu parceiro fosse um personagem, quem ele seria? Personagem de algum filme, série, novela? Adilson e Shurek. É um ogro, só tem tamanho, mas tem um coração de... Adilson e Shurek. Eu sempre falo que ele vem a Shurek. Ela sempre seria a minha Mônica. Mas ela seria a minha, não seria do... Maurício. Maurício Sousa, não. Ela seria a minha Mônica. Eu não tinha precisão mais para a Magali, que come para cá. Não, minha Mônica. Ou então eu sou brava. É brava, taca o coelho na minha cabeça, faz tudo mais. Eu sou a brava. Mas eu continuo sendo apaixonada por ela. Acho que foi isso. Acabou? Acabou. Acabou. Só tem uma coisa a dizer. Apesar de tudo que eu falei dela, dessas coisas, a garra que ela tem, ainda estou apaixonada por ela. Cada dia que passa, infelizmente, eu queria dar uma coisa muito boa que ela merece, um presente que ela merece pelos dias dos namorados. Mas ela sabe que o presente que ela pode ter no momento pelo que passou sou eu. É grande coisa, mas é o que eu tenho para dar hoje. Ele é o mais emotivo. Eu estou falando que ele é uma freca. O Adilson, ele é bem isso, não é, Marcela? É o meloso, né? Ele é o meloso. Ele é o tenco, que é peixe, que é o próximo tempo todo, é o carente. Ele é bem assim mesmo. Então, já terminou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi uma brincadeira aqui entre a gente, não é, Marcela? Um pouquinho, assim, mostrar um pouquinho da gente, que a gente sempre está fazendo vídeos de limpeza. Às vezes a Adilson não aparece muito, né, no vídeo. Mas queria mostrar um pouquinho aqui da gente. Sabe que a gente postou uns vídeos atrás, foi uns perrengues, né, na saga que nós passamos? Isso. É até uma maneira, assim, de dizer que graças a Deus está tudo bem, né? A gente nem fez... Uou, um vídeo pegando em outro vídeo. A gente... Muita gente chorou, fez torcida positiva, graças a Deus está tudo bem, a Deus está se recuperando. E é isso. Espero que o dia doce você esteja bem do lado do seu namorado, marido, do seu picante, do seu parceiro, do seu boy magia. Espero que esteja tudo bem por aí. E agradecemos você por mais essa companhia aqui com a gente, você que está se inscrevendo aí no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. e é isso. Um pouquinho aqui da nossa história. Lá se vão quase 25 anos. É, está daqui a... Finalzinho do ano. Daqui a 5 meses. Daqui a 5 meses, 25 anos. É, né? Nos tempos de hoje, meu Deus do céu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.